Qual a pessoa absurda que já foi na tua casa que você nunca contou? Uma pessoa que veio de fora, alguma pessoa muito top, um presidência, um presidência de alguém que foi... Depois de mim, né, Chiquinho? E você recepcionou. Uma pessoa que me deixou muito contente. Eu sou muito fã do Anthony Hopkins. Anthony Hopkins também. Ele é genial, cara. Aí o Bill Clinton tinha que fazer uma conferência na FAP. Sim, ele já fez verdade. De dois dias. E aí, quando chegou lá em... Agora eu não me lembro que cidade foi nos Estados Unidos, mas vamos supor que seja Washington. Ele encontrou o Anthony Hopkins. E chegou para o Anthony Hopkins. Escuta, você não quer passar dois dias no Brasil, não? Aí o Anthony Hopkins veio com o Bill Clinton. Quando o Bill Clinton desceu do avião e eu olhei atrás do Anthony Hopkins... Nossa, você não sabe. Nós fomos no Viva Maria. Todas as Wadsama que tem aqui em São Paulo, a gente vai fazer uma fada. É um rolê que ninguém no mundo fez, né? Se você pensar. É, o Anthony Hopkins e o Bill Clinton. Eu até sequestrei alguém uma vez, quer ver? É mesmo? O Zé Vitor Olívio e eu, nós fomos a uma festa no Monumbi, na casa de uma senhora que já faleceu, Nelly Pinto Tomás. Ah lá. E ela... Sacou? Essa é mais ou menos. Nelly Pinto, só tem dois. Pinto Tomás. Não, não, é que eu não faria o resto. É a marca. Não precisa. Tem que ter marca. Bom, daí o que aconteceu? Era a festa para o rei Constantino da Grécia. E eu não conhecia o rei, o Zé Vitor Olívio também não. E não sei o que caso aconteceu, que nós ficamos conversando com o rei. O rei simpaticíssimo da nossa idade, tudo. Papapipa, papapá, conversa, vem, conversa. Aí o rei falou assim, essa festa é uma chatice, né? Eu falei assim... Nelly, desculpa aí. Mas eu também acho. Então o que nós vamos fazer? Vamos olhar para o... Mas, Chiquinho, o cara tem 100 seguranças. É, como é que você vai tirar o rei? É, como é que você vai tirar o rei? É, como é que você vai tirar o rei? É, como é que você vai tirar o rei? Porra. Como é que você vai tirar o cara? É. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte. Eu tinha um carro de porte e o Zé Vitor tinha uma Mercedes grande. Eu falei assim, eu vou encostar a Mercedes lá naquela escada que tem um banheiro atrás. E ele vai falar que vai no banheiro. E o banheiro tinha duas saídas. Ele entra por uma, sai por outra. E a gente bota ele no porta-malas. Meu, nós saímos lá, botamos o rei no porta-malas. Adivinha o nosso comentário? O Jota do Zé Vitor errou o caminho e nós entramos em Paraisópolis. E ela tá perdidos, perdidos com o rei da Grécia no porta-malas. Caralho, sequestro. Não, e... E pra explicar isso aí? E perguntando, falei assim, escuta, como é que faz? Sai daqui. Aí, puta, Mercedes, o cara olhava assim. Foi assim, puta, só falta a gente ser assaltado aqui e levar o rei do... O rei no porta-malas. Na mala, sequeram. Não, em Paraisópolis, o único que foi parar o cara. Cara, e a gente acha que a gente é loucão. Ah, nós somos muito loucão, nós tomamos uma voz que ficamos... Nós somos bosta. A única vez que bola põe gente no porta-malas foi pra pagar menos no motel. Com certeza, com certeza. O cara botou o rei da Grécia. Caralho, nós somos uns bosta. Mas daí que, assim, chegamos no Geller, e no Geller tinha uma menina linda, chama-se Martinha, que botava uma casaca, tinha uma casaca e tirava a fotografia do pessoal do Geller. Não, essa é só Martinha. Só Martinha. É do povo, né? É do povo. Aí a Martinha tirava a fotografia pro pessoal do Geller. Aí o Zé Vitor falou assim, olha, pelo amor de Deus, não vai falar nada, não tira fotografia, nada. E fomos lá pra nossa mesa. O Constantino, o rei, o Zé Vitorião. Aí ficamos lá conversando e tal. Aí a Martinha falou assim, escuta, você não quer uma fotografia de recordação? Eu disse, é boa ideia. Perguntei pro rei, a Alteza, permite, permite. Então, tiramos uma fotografia, abraçados, né? Meu, a filha da mãe vendeu a fotografia meia hora depois. Puta! Não, mas meia hora depois, 40 minutos depois, chegou toda a segurança, fecharam o Geller, empurraram todo mundo, empurraram eu, o Vitor, e levaram o cara embora, puseram no avião e mandaram ele de volta pra Grécia. Ponto, acabou a história. Os caras sequestraram o rei da Grécia. A Martinha... Fundeu. Quebrou o esquema. Ficou rica, nunca mais voltou pro Geller. Deve estar morando em Paris. É lógico. Entendeu? Vem ter uma foto pro jornal. Pra vários. Foi... Que bagulho absurdo. E naquela época não tinha internet. Nada. É fotografia mesmo, então eu saio correndo pra interagir a fotografia. Constantino ou Constantinopla? Hein? Mano. Caraca. Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-